Fala galera, aqui quem fala com vocês é Master PA e sejam bem-vindos ao You Lose Gameplay. E aí galera, esse é o segundo vídeo que estou postando hoje sobre a primeira temporada do duelo de clãs do Clash Royale. E nessa batalha faço dupla com um ex-colega de clã, Bruno PR. E vocês vão estar acompanhando como nosso contra-ataque foi muito bem elaborado logo após uma investida pesada dos adversários. Para esse vídeo eu faço uma menção honrosa à princesa e ao executor que tiveram um papel fundamental para a nossa vitória. E ao final deste vídeo, caso tenham gostado, cliquem no curtir, comentem sobre o que acharam desta batalha, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, adicionem também esse vídeo aos favoritos, e se não for inscrito no canal, só clicar no botão inscrever-se. Ah, não se esqueçam de dar uma lida na descrição para acompanhar mais informações e os links das outras playlists. Obrigado por assistir esse vídeo e bom jogo a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho